E a mais, guardai os meus mandamentos, e eu o rogarei ao Pai. E ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós conhecê-lo eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Está começando agora o programa Momento Espírita, uma produção da Sociedade Espírita O Semeador, com o apoio da Livraria Candeia. Momento Espírita O programa é mais uma vez, neste Momento Espírita, onde nós estudamos, reflexionamos, acerca da vida do Espírito, que somos todos nós. Alegria muito grande por estar com vocês e saber que estão conosco, compartilhando esse momento tão importante. Nosso carinho, a nossa gratidão, e também a nossa equipe técnica, que aqui está o Gabriel Amarildo, o nosso amigo Claudecir de Freitas. Lembrando que o programa tem transmissão ao vivo, diretamente do estúdio da Rádio Difusora de Catanduva FM, aqui em Catanduva, cidade de Catanduva, no nosso querido estado de São Paulo, Brasil. Nosso coração abraça todos vocês, queridos, onde quer que se encontrem nesse momento. E por ser um programa ao vivo, contamos com a sua participação. Participem conosco, através dos canais da rede Amigo Espírita, no seu chat, no YouTube, e também no Facebook, na página Semeador Catanduva. Façam suas perguntas. Nossa amiga Deise, aqui está, para atendê-lo com muito carinho, encaminhando a sua participação, suas questões, ao nosso amigo convidado, entrevistado da noite de hoje. Queremos estender o nosso carinho aos companheiros que estão aqui dando suporte. Ai de nós, se não fosse essa turminha, hein, Fernando? Com certeza. Claudinha, Rafael, Marinês, meu amor, um beijo. Estamos aqui para estudarmos juntos mais uma vez. Hoje estarei conversando com o nosso amigo Fernando Baldan. Fernando Baldan, como sempre gostamos de frisar, é um companheiro muito sério na doutrina espírita, com relação aos estudos e à prática do bem, e tem trazido a sua contribuição aqui nos nossos estudos e esclarecimentos acerca da alma e da vivência da alma. Fernando Baldan, muito boa noite, amigo, alegria grande por recebê-lo. Boa noite, Rubens. Obrigado mais uma vez por termos estarmos aqui juntos, aprendendo aqui com vocês. Os ouvintes da Rádio Difusora, nossos amigos internautas, é com satisfação que a gente se encontra aqui, trazendo alguns esclarecimentos, o que a doutrina espírita nos traz, nos ensina, né? Tão importante nos dias a gente ver a parte espiritual das pessoas, religiosidade, que tanto bem nos faz, Rubens. Muito bem. O assunto que estaremos tratando na noite de hoje é tratamentos e curas espirituais. E nós estamos chegando, né? Há poucos minutos, uma hora e pouco, né? Ah, Marildinho, coitado, está ali que alguns minutos atrás nós estávamos participando de um evento, de um encontro, de um trabalho de tratamentos e curas espirituais que ocorreu na Associação Espírita Semeadora aqui em Catanduva, recebendo ali irmãos de tantos lugares, de tantas casas, companheiros espíritas, não espíritas, enfermidades diversas e a equipe dos doutores Fritz e Ludwig, né? Estiveram ali com a equipe encarnada e desencarnada, atendendo a tantos corações sofridos, né? Calentando, esclarecendo, amando, principalmente amando, né? Que maravilha ver o trabalho que eles desenvolveram, não é, Fernando? É excelente, inclusive o tema de hoje não foi assim por acaso, né? Então a gente aproveitou quando nós já ter essa programação no seminador, né? Cirurgias espirituais. E a gente aproveitou porque a gente sente uma certa dificuldade, as pessoas entenderem, né? Mas hoje o clima estava excepcional, as vibrações, a gente tem certeza que muitos e muitos irmãos foram beneficiados ali, né? Pela equipe e que Jesus abençoe esse trabalho dessas pessoas, dessa equipe, foi muito, muito importante, sabe? Estava uma vibração excelente. Então o tema não foi por acaso, apenas mais um complemento, mais alguns esclarecimentos sobre o que ocorre, né? Na cirurgia, nos tratamentos, nas cores espirituais, Rubens. Muito bem, amigos, nós temos aqui todas as questões formuladas, né? Sugeridas pelo companheiro Fernando Baldam, mas queremos dizer que nós gostaríamos, desejamos mesmo a sua participação. Se tiver alguma pergunta, se desejar saber sobre esse assunto, né? Então é importante porque fala da nossa saúde, nosso bem-estar, das nossas condições físicas e espirituais. Participe, perguntem e com muito carinho lhes atenderemos. Mas vamos lá, Fernando, por que ficamos doentes? Boa pergunta. Dizem que, lógico, o tema não tem a intenção de esgotar o assunto, né? A gente vai trazer algumas coisas que a doutrina espírita nos traz, nos esclarece, né? Por que ficamos doentes? Se a gente fosse falar filosoficamente, dizia, né? A doença é a ausência de saúde. Quer dizer, se você tem saúde, você não está doente. Mas isso não responde nada. É inversão. A doença, Rubens, é um desequilíbrio. Um desequilíbrio pode ser físico ou pode ser mental. Ou seja, pode ter causa interna ou pode ter causa externa, né? O que seria a causa externa que causa a doença? Vamos dar alguns exemplos para que a gente possa entender. Causa externa. Vamos imaginar que a nossa região não faz isso. Mas imaginamos que fosse zero grau lá fora. E nós saímos sem agasalho. Lógico, nós íamos tomarmos um choque térmico. A gente poderia ter uma gripe, um resfriado, uma pneumonia. Isso foi causa o quê? Uma causa externa. Outras vezes, a gente, somos negligentes. No verão, a gente vai para a praia, né? Vamos na praia 8 horas da manhã, ficamos até 8 horas da noite. Isso, com certeza, não vai ocasionar algumas lesões. A gente sabe do câncer de pele. Quanto que é, né? Quanto mal nos faz. Mas as pessoas, para ficar com um corpo bonito, um corpo queimado, esquecem do bem maior, que é a própria saúde. Estou falando ainda de causa externa. Outras vezes, a gente sabe que nossos alimentos, legumes, frutas, usam, assim, muitos venenos. E se a gente não tomar algum certo cuidado, né? Lavar bem esses alimentos, a gente acaba ingerindo esses alimentos. E acaba indo para o fígado, para o rim, nesses órgãos tão importantes, tão vitais para nós. Outras vezes, a gente, caso de saúde pública, vamos pegar o exemplo da dengue, que é um exemplo mais comum. Se a gente não cuidar bem dos nossos quintais, dos nossos vizinhos, vamos cuidar da água parada ali, nós vamos o quê? Sofrer um dengue. Mas isso são causas externas, causadas por nós mesmos. Aí que a gente não toma certo cuidado com a nossa saúde. Então, isso causa o quê? Uma desorganização física em nós. O câncer de pele, o envenenamento, a dengue. E as causas internas? Essas que são mais difíceis. O que desequilibra nós, né? O que faz a gente perder nosso desequilíbrio espiritual? Porque a gente sabe que o nosso corpo é físico e espiritual. Nós temos dois corpos, físico e espiritual. E o que é o condutor do corpo físico, nós sabemos quem que é. É o espírito. É mais ou menos que a gente tem um veículo, o veículo está ali estacionado, mas se ele não tiver o condutor, ele não vai sair dali, ele não vai se locomover. E o corpo nosso é mais ou menos assim. Nosso espírito é que dá vida ao nosso corpo. Então, o espírito sente ódio, sentimento de raiva, de orgulho, de avareza, de vingança. São um monte de sentimentos que isso vai o quê? Somatizando aonde? No corpo físico, Rubi. Aí nós desequilibramos. Por que isso nos faz? Porque isso vai somatizando. Vai somatizando, né? Aquele sentimento de ódio, de raiva, de vingança, de avareza. Todos os sentimentos ruins. Isso vai acabando somatizando o nosso corpo. Mais ou menos como a gente costuma dizer, né? Você quer tomar o veneno para matar o outro. E isso nos desequilíbrio. E depois a gente não sabe por que a gente vem um AVC, por que vem o câncer, por que vem a tuberculose, por que vem a depressão. Uma série de doenças que somatizem o nosso corpo. E a doença do século diz que está aí a depressão, né? Então a gente vê que as doenças são causadas por nós mesmos. A gente nunca viu dizer que Jesus ficou doente, né? Pelo menos eu nunca vi dizer, né? Então por que? Porque o equilíbrio, existe o que? O equilíbrio do espírito sobre a matéria. E todas as vezes que nós desequilibramos, somatizam em algum lugar. A válvula de escape é o nosso escapamento, é o nosso corpo físico. Então existem as causas externas e as causas internas. Nós sabemos que o nosso corpo é a energia. Nós temos o que? Os fluidos vitais. Esses fluidos vitais que nos dão energia. E todos os excessos nos causam doença. Vamos pegar um exemplo sempre de um aparelho elétrico. Você sabe que o aparelho elétrico, para ele se mexer, se movimentar, precisa de energia. Energia de mais, o Amarillo está aí que mexe com o aparelho, queima o aparelho. Energia de menos, o aparelho não funciona. Por que? Ele tem que ter um certo equilíbrio. Eu vou estar em 110, 220, assim por diante. E o nosso corpo, como ela é energia, nós temos os fluidos vitais, nós precisamos ter esse equilíbrio. E nós desequilibramos. Isso é normal. Nós vivemos num mundo de expiações e provas, num mundo de dificuldades. Então um dia a gente está um pouco ruim, um pouco melhor, assim vai. O problema é a gente ficar sempre naquele campo vibratório, naquelas coisas negativas. Porque a gente ter esses altos e baixos, faz parte da nossa vida. Faz parte a gente do estado que nós vivemos. É problema de família, é problema de serviço, é problema financeiro. Então a gente está, um dia está bem, outro dia não. E se a gente não tiver um certo equilíbrio, a gente fica somente naquela faixa vibratória. A gente não conseguir sair, acaba somatizando em nosso corpo físico. E daí vem as doenças. As doenças por causas externas e as doenças por causas internas, que a gente vê, estamos entupidos de remédio cada vez mais, e mais difíceis as curas, mais problemático. Então a doença nada mais é que uma desorganização, ou física ou mental, Rubem. Quer dizer então, Fernando, que para cada sentimento nosso, existe uma energia. Nós emitimos uma energia e assimilamos coisa parecida. e isso se for boa nos faz bem, mas se for sentimento negativo, ciúmes, prejudiciais, enfim, vão desenvolver, movimentar energias de doenças no nosso corpo. Exato. A gente sabe que para toda ação existe uma reação, como a gente está pensando, a gente está criando clichês mentais, estamos formando energias negativas ou positivas. Então depende do nosso estado mental. É isso que trabalham. Mude seu campo mental, se transforme, se modifique. Então se saia desse baixo astral que a gente faz, vamos mudar seu campo mental. Então realmente são essas energias, ou elas podem ser negativas, ou podem ser positivas. E a gente acaba se destruindo ou se edificando com a nossa própria vida mental. Pensamento. Só o tratamento espiritual resolve o suficiente, Fernando? Porque agora nós entendemos com o seu esclarecimento que a base de tudo é a questão espiritual. Exato. A gente sabe que não. A gente tem que ver sempre o tratamento espiritual como um tratamento sempre complementar. Nunca pense que o tratamento, cirurgia espiritual são tratamentos alternativos. Então se a gente tem um problema físico ou qualquer problema de doença, vamos procurar os médicos, vamos tomar os remédios convencionais. E a gente vê os tratamentos espirituais como tratamentos sempre indo juntos, sabe? Para que possam caminhar no mesmo caminho. O tratamento convencional, né? E o tratamento espiritual. Como um tratamento complementar, né? Que nos ajude, que nos melhora a sair disso, sabe? Porque muitas vezes a pessoa, ah, eu vou fazer uma cirurgia espiritual, como foram feitas várias dessas hoje lá no semeador, ah, eu vou parar o tratamento convencional, não vou mais em médico, não vou mais tomar remédio. Não, continue indo no médico, continue tomando seus remédios, veja isso como um complemento, sabe? Para que a gente possa estar assimilando, resolvendo nossas deficiências físicas, nossas limitações, sabe? Então nunca achar e pensar que o tratamento espiritual é a solução. Vamos se ver sempre como um complemento. Isso é importante a gente dizer, a gente ver nossos irmãos que estiveram lá hoje tratando, orientando, esclarecendo as pessoas, né? Que continuem com os seus tratamentos convencionais, que isso é apenas um complemento, tá? Que um pode ser atendido, o outro não, isso depende de cada um. Mas não possamos esquecer, pensa sempre como complementar, e não como alternativo, Roberto. Então a medicina espiritual não é concorrente da medicina humana. Não, com certeza, né? Infelizmente, o que a gente vê aí são muito orgulhosos, vaidades, né? De pessoas, né? A própria medicina convencional, ela não é exata, né? A gente vê muitos casos, a maioria assistiu o filme do Divaldo, o médico teria dado lá para o Divaldo, acho que três meses de vida, e aí o Divaldo acabou enterrando o médico. E quantos casos são assim, né? A gente tem experiência. Olha, você tem no máximo um meio de vida, e a pessoa acaba enterrando o médico, né? Nos casos, a pessoa tem uma saúde, de repente, acaba desencarnando. Então a gente vê, a ciência médica não é uma ciência exata. A ciência médica, ela precisa o quê? De comprovação. A gente precisa de fatos, né? E como a ciência espiritual também não tem essas comprovações, então ela deve fazer o quê? Ela tem que se complementar, uma complementando uma a outra. Porque a ciência convencional, ela está vendo o quê? A matéria, nosso corpo material. E nós sabemos que nós não somos só a matéria, que nós temos algo além da matéria. A gente sabe do perispírito, do nosso campo mental, do espírito, né? Por que que muitas vezes a gente fala que o câncer é uma das doenças aí que até hoje não conseguiu cura? Porque a base do câncer, vamos ver, a causa do câncer não está no corpo físico, está no corpo espiritual, é o desalinho do espírito. Então, a ciência médica vai na matéria, está sempre combatendo o quê? O efeito, e nunca a causa. Então, por isso é que é difícil a cura dessas doenças, porque uma tem que complementar a outra, uma tem que, auxiliando a outra, seguindo-se no mesmo caminho, como eu já dizia, cara, que ciência e religião, né? Uma complementa as outras. Porque a ciência física, como eu disse para vocês, vai ter um limite, a partir daí não vai. Se a gente conseguisse combater sempre, não os efeitos, mas sempre a causa, né? O que a gente pode melhorar? Por que dá câncer? Por que dá essas doenças? Porque nós somos trilhões e trilhões de células, né? E a gente está em mergulhado nesse mundo. Aí nosso sangue tem pH. pH a gente sabe, é igual da água. pH é igual a entre 6,5 e 7,5. E Jesus já nos falava isso. Olha, isso é semelho a uma criança. E nós estamos sempre azedos, né? E nosso sangue fica ácido. Aquela acidez, aquela acidez, quem cria peixe sabe disso. Se a água tiver ácido, os peixes morrem. Se a gente não combater a acidez da água, deixar ela alcalina, os peixes não aguentam. Então, imagine nós nessa acidez do nosso sangue. Ocasiona todas essas doenças aí que a gente não sabe da origem, de onde vem, qual é a causa. A gente está sempre combatendo o efeito. Então, a cirurgia, os tratamentos espirituais, vão além das coisas físicas. Ela vai nas coisas espirituais, Rubi. Então, uma deve sempre complementar a outra, Rubi. Fernando, como que se organiza a medicina? Existe alguma organização médica que acredita nos tratamentos espirituais? É bastante interessante. Hoje, sim, parece que está tendo um circuito aqui por Rio Preto. Associação Médica e Espírita. É bastante importante que eles estão nos trazendo esses esclarecimentos. Eu vi a pessoa humana, não só como a gente falou, só dos efeitos da causa. A pessoa humana como um todo. Medicina holística. A gente até acredita, não é muita área da gente de medicina, mas eu acredito que seja até a medicina do futuro. Para que trate as pessoas, não só os efeitos, mas principalmente a causa. A gente vê a pessoa como um todo. Então, você tem uma dor no peito, você toma um relaxante, toma algum remédio para a dor, alivia, mas a dor volta. Mas por que está me considerando essa dor no peito? Por que estou com essa gastrite? Por que estou tão ácido? A pessoa vai lá, toma um antiácido, aquela gastrite melhora, mas a pessoa continua ácida, continua azeda, ou seja, não muda seu pensamento. Não muda, não se reforma, não se modifica. Vai passar a vida inteira tomando um antiácido. Mas o que está ocasionando essa acidez? O que está ocasionando essa dor no peito? É o modo de vida, é o pensamento, como é que você está vivendo, como é o seu comportamento diário, como é que é no trabalho, como é na família, a pessoa irritada, nervosa, parece que anda animal com a vida. Então, ocasiona o que? Ocasiona essas lesões no nosso corpo físico. Então, essa associação médica que chama AME, associação médica-espírito, é muito importante. Então, eles estão nos trazendo, inclusive há algumas faculdades, parece que já tem estudos sobre isso, bastante importantes sobre isso, nos vê como um todo, e não apenas como uma parte. Eu acho bastante interessante, parece que foi em Rio Preto, que eu vi lá um cartaz, sobre isso aí, sobre essa AME, Rubens. É, existe AME de cada cidade, existe AME Brasil, AME Internacional, e nós encontramos profissionais importantes tratando realmente desse assunto, como você está dizendo, se você me permite esse comentário, inclusive trazendo mesmo, tratados médicos, dos médicos espíritas, fazendo essa relação, para que a gente possa entender que tudo é espiritual mesmo. Então, nós encontramos, por exemplo, na área da saúde mental, nós encontramos a contribuição do espírito Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, atualmente saiu um livro muito importante, que se chama Contribuições de Joana de Ângeles para a Análise dos Transtornos Mentais, e outros livros mais, tratando do homem integral, que é o que você está comentando. Muito importante, exatamente. Então, realmente, tem material para quem se interessar, tanto o leigo que queira saber a respeito, que os livros são bem didáticos, como profissionais da área, vai enriquecer muito, e atenderá com eficácia, muito mais pacientes, e com amor, com a humanidade, porque essa é a proposta dos espíritos. Exatamente, é o amor, é a base. Isso nós vimos hoje. Um abraço fraterno, é tão importante um abraço, um aperto de mão, um atendimento fraterno, isso vale muito, você vê quantos e quantos irmãos nossos chorando, pela simples vibração, que estava no ambiente. Só o ambiente. Só o ambiente, as pessoas, sabe, ficando naquele estresse, naquele estado ansioso, sabe, a pessoa que a gente fala, quando não se desliga da tomada, a hora que entra, entra num campo vibratório diferente, é ver todos os efeitos que ocorrem, é muito importante. nosso abração ao Sérgio de Birigui, um dos médios que recebe, incorpora o doutor Ludwig, juntamente com o Paulo, com o doutor Fritz, mas o Sérgio nós temos lá na página do Facebook, inclusive, e se ele tiver a oportunidade, depois de ouvir, se alguém comentar com ele, nosso abraço, bem fraterno, bem apertado. Eles gostam de um abraço, não é, Fernando? A gente se sente bem com isso, não é? Uma transfusão de energia fantástica. Fernando, e a fé? Tem algum, alguma importância nessa? Nossa, eu já tenho um ditado popular, que se você acreditar, 50% do sucesso, já está feito. Já está feito. A gente já sabe, o que é a fé, se a gente entrar no próprio tempo? Fé é um sentimento, é uma confiança, é uma crença, sabe? Que a gente não consegue explicar, né? O que Jesus falava? Tua fé te curou, né? Ele não precisava nada, sua fé, né? Aquela confiança, aquele sentimento, né? Então, se você não tem fé, não tem aquele sentimento, não tem aquela crença, realmente você está para baixo, né? Ah, vou lá, mas isso aí não vale nada, isso aí não vira nada, realmente não vai virar, não vai valer, sabe? Porque você muda, teu campo astral, teus pensamentos, e você pensando, pensamento é vida, tem aquele livro de Emmanuel, pensamento e vida, né? Você pensa, logo você modifica, por que que muitas vezes a pessoa não consegue sair da depressão, daquele sentimento? Porque fica com aquele clichê mental, não consegue sair daqueles pensamentos negativos, sabe? Então, a gente tem muita experiência dos placebo, isso é experiência científica, experiência de médico, né? Eles separam dois grupos de pessoas, e um só dá placebo, mas a pessoa achando que está tomando um medicamento, aquilo faz bem como se fosse um remédio convencional, e é água com açúcar, não tem nada, mas o que? Mas o campo mental, a força mental, essa muda, modifica, então, a importância da fé, sabe? A fé, não só a fé espiritual, mas a fé em nós mesmos, a fé humana, olha, eu tenho condições, eu vou melhorar, eu vou, né? Eu vou sair disso, sabe? A gente ter aquela crença, aquele sentimento, sabe? Porque não existe pior coisa, o que nos derruba, que chama desânimo e pessimismo, aí não vou sair hoje, o sol está quente, aí amanhã vai chover, aí não vai dar, sabe? Aquela coisa para baixo, sabe? Então, é difícil, claro que é difícil, não somos espíritos imperfeitos, estamos na infância, estamos começando a nossa maturidade espiritual ainda, mas a gente tem que desenvolver, porque todos nós temos fé, mas a gente, aquela igual, não é nem o tamanho de um grão de mostarda, deve ser menor que um grão de arroz, mas a gente tem que fazer ela desenvolver dentro de nós, e a gente só desenvolve isso com hábito, com trabalho, ou achar que vamos pegar tudo pronto, quando nós cobervamos a galinhada marineira, já estava pronta, tem que fazer, tem que fazer, tem que praticar, você tem que criar esse hábito da fé, desenvolver dentro de nós, a gente tem fé em nós, fé em Deus, sabe? essa crença, esse sentimento, para que dê certo na nossa vida, pode ser ter que não dê certo, mas a gente tendo esse sentimento, a gente tendo essa crença, a gente tendo essa confiança, a gente pode mudar realmente, esse sentido de cura, esse sentimento de doença, de modificações no nosso perispírito, então a fé realmente é a base de tudo. O Espírito Meimei, estou até aqui procurando, vamos ver se eu encontro depois, mas no YouTube tem, as mensagenzinhas distribuídas à porta dos centros espíritas, uma mensagem extraordinária de Meimei, através de Chico Xavier, que diz que o maior sofrimento, é a pessoa perder a fé, e continuar vivendo, e nós precisamos continuar vivendo, mas sem a fé, e tem gente que é assim mesmo, né Fernando, o tamanho sofrimento que a pessoa entra, nessa situação íntima, que às vezes ela não duvida, do companheiro que vai atendê-lo, o médium de tratamento, de cura, o próprio médico, o clínico geral, o cirurgião, mas ela não acredita que ela é capaz, ela tem aquela confiança, de sair daquele marasmo, aquela paralisia que se encontra, e Jesus já falava mesmo, como você bem citou aí, fé, porque pode evitar os maiores esforços, para ajudar alguém, mas se a pessoa não acreditar, ah tudo bem, o médico ajuda, o médium ajuda, Jesus ajudava, mas o movimento foi feito, por causa da fé, se você não abrir seu coração, não abrir sua mente, se modificar, realmente fica difícil, muito bem, nós estamos aqui no programa, Momento Espírita, e estou conversando com o nosso amigo, Fernando Baldan, que é estudioso, trabalhador da doutrina espírita, esse companheiro, muito querido, estamos falando sobre tratamentos, e curas espirituais, de um modo geral, e nós contamos com a sua participação, amigo ouvinte, amigo internauta, que estão conosco, pela rádio difusora, de Catanduva, FM, e também, pela rede Amigo Espírita, no seu chat, no Youtube, e pelo Facebook, na página, Semeador Catanduva, participem, façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, e o nosso amigo, Fernando Baldan, estará tratando com muito carinho, as suas questões, o que vem a propor, tá? Fernando, o nosso querido amigo, Regis Sandrin, participando, obrigadão Regis, pela participação, pelo carinho da companhia, nesses minutos, de momento espírita, ele deseja saber, a respeito da aura, até foi anotado aqui, quais são os tipos, de auras espirituais, tem a ver, com o que nós estamos, pode falar alto, que eu não entendi, cura, cura? É. Ah, agora sim, quais são os tipos, de curas espirituais, desculpa Regis, desde sua letra, está maravilhosa, eu que dei uma cochilada, aqui, Fernando Baldan. É, Ló Rubens, é que, as curas espirituais, são todas, da mesma forma, que existem as curas materiais, né? Então, a gente tem a cirurgia espirituais, tem os tratamentos, né? O passe, é uma forma de cura, água fluidificada, é uma forma de cura, cirurgia espiritual, é uma forma de cura, a gente sabe que existe, existem muitos, né? Tipos de curas espirituais, outras que a gente nem percebe, cura, distância, né? Tem um, então as curas espirituais, todas são possíveis, se aqui no mundo físico, a gente, os médicos, procuram cada vez mais, né? Nos dá cura, nos dá tratamento, e nós sabemos que o mundo material, é uma cópia bem perfeita do mundo espiritual, então a gente imagina os recursos, que existem no mundo espiritual, né, Rubens? Então, a gente, quando estamos no passe, é uma forma de cura, porque é uma transfusão de energia, porque quando a gente vai no hospital, o médico nos receita soro ou sangue, o que? É uma transfusão de energia, quando nós tomamos sangue, ou tomamos um soro, porque nós estamos fracos, e quando a gente vai no centro, a gente toma um passe, o meu é nada mais, nada menos que uma transfusão de energia, são fluídos que a gente está recebendo, como eu disse no início, para a nossa vida física, nós somos, nós temos o que? Os fluídos vitais, e esse, o passe, nada mais é que retabilizando esses fluídos vitais, nos damos mais energia, nos damos mais combustível, para a nossa vida, uma carga, a gente está meio assim, com o tanque meio baixo, opa, vamos dar uma carregada, então, os curas espirituais, está tudo aí, o Regi, é cirurgia espiritual, eu passo, é água fluidificada, é cura à distância, a gente nem sei te dizer, e a gente está dando alguns exemplos, a gente não encerra, esgota a matéria, mas a gente sabe que existe, vários e vários tipos de curas espirituais, a Marinês está lembrando aqui, soprando aqui no meu ouvido espiritual, não é Marinês? Oração, cura, mudança interior, não vai curar, se eu continuar azedo, ácido, como você está dizendo, posso procurar, a medicina humana, posso procurar, os bons espíritos, se eu não mudar meu comportamento, a maneira de tratar as pessoas, se eu não me tornar doce, se eu não respeitar as pessoas, se eu não aconselhar, ao invés de condenar, de maltratar, de mal dizer, não vai mudar nada, hoje você alivia, porque os espíritos fizeram tratamento, Jesus abençoou, mas no dia seguinte, você está todo estropiado de novo, e trabalha no bem, trabalha no bem, cura qualquer mazela, aliás, para quem trabalha no bem, é difícil até, cair enfermo, dá aquela balançada, você fica meio assim, mas você está no circuito, dos bons espíritos, você está no círculo, dos bons espíritos, então eles, prevendo tudo isso, porque eles veem com antecedência, muitas vezes, nós nem sofremos, determinadas problemáticas, de enfermidades, porque os benfeitores, vendo que nós estamos no trabalho do bem, nos socorrem com antecedência, nós só vamos saber, depois do desencarnado, fulano, era para você ter tido isso, 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 mas o trabalho no bem, te livrou, dessas coisas, né, o amor, engrossa o fio, então é saúde, né, se a gente trabalha, engrossa o fio, a gente não morre tão cedo, não, né, então assim, a gente basicamente, só complementando, o que você falou da cura da prece, essa questão foi, Kardec questionou, está no livro dos médios, se a prece é cura, se Deus cura pela prece, ele responde que sim, mas muitas vezes, a cura, a doença, não é, vamos dizer assim, é o remédio da alma, quer dizer, e a pessoa, acho que não foi atendida, até está no livro dos médios, não sou eu quem digo, não são os espíritos, então, muitas vezes, a oração cura sim, mas a doença é necessária, para aquele espírito, e Emmanuel, no livro Seara dos Médios, acho que é cura, oração e cura, cura e oração, qualquer coisa assim, nos diz que, que realmente, a doença, nada mais é que o remédio da alma, e que nós adquirimos na farmácia de Deus, e é verdade, então a gente vê, sabe, que muitas vezes a pessoa precisa, né, da doença, da dor, do sofrimento, como você falou, para reforma, para mudança, para renovação, então a gente vê, esse questionamento, não é novo, não é nosso, Kardec já questionava, sobre a qualidade, a função da prece, da oração, sabe, e realmente, a gente vê a importância disso, a pessoa, ai, Deus não me curou, Deus não sabe, só fazendo outro parênteses, aí no livro, André Luiz, tinha uma mãe que desencarnou, e deixou um filho muito, muito doente, acamado, e ela pedia para esses espíritos, para esses protetores, para esses guias, que ajudasse aquele filho, de tanto ela interceder, eles acabaram atendendo, e está no livro André Luiz, e o filho dela foi atendido, melhorou, saiu lá, daquele estado, quase letal que estava, voltou no mar, continuou a beber, e o bebê voltou, para a enfermidade de novo, então aquele mal, que ele estava passando, aquela doença, antes de ser o mal, era um remédio, para aquele espírito, freava o sujeito, era o freio dele, então a gente vê, inúmeras situações assim, que antes de ser o mal, a gente vê que, realmente a doença, é um remédio para o espírito, lógico, ninguém quer dor, ninguém quer sofrimento, o espiritismo, jamais faz apologia, de dor, de sofrimento, se você tiver, uma dor e sofrimento, vai atrás, procure todos os recursos, vai atrás de centro espírita, vai atrás de médicos convencionais, vai para o exterior, vai onde tiver recurso, se Deus nos dá o recurso, é para nos ajudar, então, esse é meu karma, porque na reencarnação passada, ai meu, gente, jamais pense assim, se a gente tiver algum problema, alguma dificuldade, se Deus nos dá as coisas, é para nos ajudar, então, o espiritismo, jamais faz apologia, de dor, de sofrimento, ai, eu estou com essa dor, de sofrimento, porque na existência passada, gente, Deus é amor, Deus é misericórdia, como o Rubens colocou aí, o trabalho no bem, cobre nossas multidões, de pecado, achar que sua dor, de sofrimento, é problema da reencarnação passada, não é assim, a matemática de Deus, nunca, dois e dois é quatro, sabe, então, vamos realmente correr atrás, vamos procurar os recursos, que estão à nossa disposição, muito bem, Ana Luíza Duarte Rocha, muito obrigado, pelo carinho da participação, Ana Luíza, aleitamento materno, pode ser um ato de cura, Fernando? Nossa, a quantidade de anticorpos, que uma criança, além de ser um ato de amor, extremo, o leite materno, eu acho que é um dos maiores alimentos, que a mãe pode dar para uma criança, a gente vê, tem até banco de leites materno, nos hospitais, isso é fantástico, eu acho que realmente, é uma cura, porque a criança, a gente sabe, ela não tem anticorpos, e através do leite materno, essa criança, vai desenvolvendo esse anticorpos, tão importante, para essas crianças, por mais que crie leite sintético, leite disso, leite daquilo, jamais vai ter os nutrientes, dispensáveis para aquela criança, e é um ato de amor, esse prender, quando a gente vê uma mãe, amamentando uma criança, até emociona, sabe? Muito bem, Gabriel Ramos, tudo bem, Gabriel? Tô ótimo. Esse é o Gabriel, não é fácil não, né, Clavinha, fala a verdade, mais ou menos, como pode uma pessoa, com doenças mentais, receber a cura, na mesma encarnação, seria possível, receber a cura, com o tratamento convencional, ou seria ideal, o tratamento espiritual, Fernando? É, como a gente diz aí, cada espírito, tem sua bagagem espiritual, cada espírito, tem suas necessidades, cada espírito, tem sua programação espiritual, Jesus, quando esteve na terra, não curou todos os doentes, curou alguns que eles precisavam, que já estavam prontos para ser curados, tá? A gente vai sempre repetir, Isabel, obrigado pela pergunta, Gabriel, o tratamento espiritual é sempre complementar, gente, se a pessoa tiver um problema mental, a gente sabe, pode ser desobsessão, pode ser obsessão, pode ser influência espiritual, ou pode ser realmente, coisas materiais, procure os dois, procure o campo físico, procure o campo espiritual, sabe? Realmente pode adquirir cura, desde aquele espírito já, vamos dizer, aquela lição, aquele, a gente já aprendeu alguma coisa com isso, que a gente volta a repetir, muitas vezes aquela cura, esse espírito acaba perdendo toda, toda a sua reencarnação, muitas vezes uma limitação para aquele espírito, é uma forma dele não, voltar para o mundo espiritual em piores condições que aqui chegou, e a gente tem inúmeros exemplos disso, sabe? Talvez essa limitação provisória, porque nós somos muito imediatistas, nós estamos vendo o quê? Um corpo físico, então talvez essa limitação que esse espírito está sofrendo agora, para o seu próprio bem, sabe? Talvez ele é um espírito que tem, tem muito, muito conhecimento, mas não tem sabedoria, e usa esse conhecimento para o mal, então, o que a espiritualidade faz? Te dá um mau instrumento, é a mesma coisa, pegar um exímio, a gente sempre dá, do violonista, um exímio, um violonista, e dá um violão ruim para ele tocar, não vai sair aquelas coisinhas ruins, por quê? Porque o instrumento não ajuda, e talvez essa limitação, do nosso irmão, do nosso companheiro, que ele esteja sofrendo, é uma benção para ele, mas a gente vai atrás sim, tanto tratamento espiritual, veja sempre tratamento espiritual, é Isabel, não é o nome dela? Gabriel. É o Gabrielzinho. É o Gabriel, é o Gabriel, como sempre, como complemento, e não como uma forma alternativa. Legal, muito bem, participação também do nosso amigo Daniel, grande Daniel, obrigado pelo carinho de mais essa companhia com a gente, viu Daniel? Qual a importância, Fernando, da vontade do médio de cura, na transfusão dos fluidos, com seu magnetismo, para o paciente a ser curado? É a base, o amor e a vontade. O que é? O que é o nosso corpo? São moléculas. Dizia antigamente que a molécula era a menor substância que existia. Nosso corpo são moléculas. E pela transfusão do sangue, pela transfusão do passe, da energia, o que se tira? A molécula malsã, está no livro dos médios isso aí, tá? E coloca uma molécula boa sã, ou seja, tira uma que está doente, né, e coloca uma boa. Então, depende o que? Da vontade, do amor do médio, da energia que ele está passando, a vontade de ajudar, a vontade de curar, como a gente está falando, o abraço, né? Então, aquele abraço, nada mais é que já é uma transfusão de energia, sabe? O médio está passando aquelas boas energias para a gente, e quando a gente aplica o passe, né? A gente está fazendo com a transfusão, né? E está mandando energia boa, mas isso a gente tem que estar, tanto quem está receptivo, e quem está dando passe, ou transmitindo energia, a gente tem que estar aberto, porque se a pessoa tiver também, não tiver receptiva para receber isso, não vai receber, pode ficar a vida inteira tomando passe, fazendo tratamento espiritual, não vai melhorar, quer dizer, ela tem que se abrir seu coração, é como você falou, fazer a bendita mudança, a bendita reforma, que é difícil, mas a gente sabe que a base de tudo é a vontade, é o amor, e não é o modo, pode simplesmente colocar a mão, Jesus curava pelo, só em posição da mão, não precisa ter forma, nada, é o amor, é o sentimento, é o coração, essa é a base de tudo. Perfeitamente. Fernando, você colocou aqui essa questão, Jesus curava? Nossa, e como curava, né? Curou todo mundo? Algum, né? Nem curou todo mundo, né? Nós temos os casos dos leprosos, do cego, do paralítico, da mulher que sofria de demorragia, da sogra de Pedro, do Lázaro, do centurião, a gente vê que fantástico, uma passagem fantástica, cura a distância, a fé, a fé, não, senhor, eu sou centurião, centurião é aquele que mandava em 100 soldados, eu mando meu soldado, eu vou para lá, eu vou para cá, eles vão, então, e o que Jesus disse? A mãe evita a mãe, a fé em Israel, quer dizer, chegou lá, o empregado dele estava curado, você viu que a gente estava falando da fé, né? Jesus não precisou ir na casa dele para curar, né? A fé daquele centurião, então a gente vê, então como Jesus nos mostrava, nos ensinava, esse, como ele dominava a matéria, ele fez tudo cura espiritual, a gente achava que era milagre, por que que era milagre? Como a gente disse, a gente não entendia, naquela época, dois mil anos, hoje as pessoas não entendem, imaginem, há dois mil anos atrás, né? Como é que poderia curar um cego, como é que poderia curar um paralítico, como é que o Lázaro lá, que já estava lá quase em decomposição, saia andando do túmulo, então fica muito, muito difícil para entender, então, as curas de Jesus são fantásticas, a gente vê aí, e não era nada milagroso, simplesmente Jesus conhecia a matéria, ele sabia, e nós hoje ainda nem estamos longe de conhecer a matéria, fizeram um túnel lá, na Suíça, na França, de 27 quilômetros, para desintegrar um átomo, está lá brigando, para achar partículas de Deus, essa coisa toda, e faz parte da ciência isso, mas Jesus, ele bastava olhar, ele sabia, o nosso passado, o nosso futuro, o nosso presente, sabia tudo, então as curas de Jesus, estão todas aí, e realmente é muito fantástica. Deixa eu dar uma olhadinha, que acabou de chegar uma pergunta, e o nosso amigo, diz, que se entendermos que a pergunta dele, não for apropriada, não precisa responder, deixa eu ver aqui. Mas é sempre bem-vindo as perguntas, não tenha dúvida. Não quero nem ler, eu vou ler já em voz alta, para o Fernando, o Fernando sabe que responde. Eu acho que faz parte, a gente tem que... Obrigado, Neto, Neto Oliveira. Muito obrigado. Como fica a fé das pessoas, que seguiram o psicógrafo, Fernando, bem, tenho minhas dúvidas também. Fernando bem, você sabe. Foi, passou um pouquinho no Fantástico, psicografia, né? Fiquei sabendo. Então, é isso de cada um, sabe? Talvez tenha a parte, para a gente conhecer, a gente dar uma opinião, a gente precisa conhecer o assunto, sabe? O que a gente viu, foi notícia de jornalismo, a gente não conhece tudo isso aí, sabe? Mas a gente vê que ele tem uma certa mediunidade, e agora se é fraude, não é fraude, é difícil para a gente dar uma opinião, assim, sabe? Mas eu acho que ele fez um trabalho no bem, está fazendo, se desviou, como infelizmente a gente teve o nosso caso lá, aqui no João de Deus, também outro caso, né? Então, sempre há, Jesus dizia, cuidado com os falsos profetas, compete a nós, né, Rubens? A gente, é analisar, a gente tem, passar pelo clivo da razão, não é porque é uma receita espiritual, é uma carta, mídia única, a gente tomar aquilo como verdade, né, a gente passa pelo clivo da razão, sabe? Imagina que se Kardec não fosse racional, quantas e quantas coisas teria colocado aí, né, na doutrina espírita? Então, a gente sempre tem que ser racional, por isso que a gente quer uma base do espiritismo, a fé racional, a gente sempre acredita com a razão, sabe? E vai existir, sempre haverá os falsos profetas. Allan Kardec, no livro, em O Livro dos Médiuns, estamos estudando mais uma vez, no Semeador, O Livro dos Médiuns, vem falar, né, das dificuldades, dos tipos de mediunidades, dos charlatães, inclusive, dos encosteiros, das pessoas mal intencionadas, e como o Fernando muito bem disse, não se trata aqui de falar do Fernando bem, do médium, não cabe ao espírita e ao espiritismo. Allan Kardec nunca falou mal de uma pessoa, ele trata o sistema, a ideia propagada, as ações equivocadas de pessoas. Não se pode tratar mal uma pessoa que está precisando mais de ajuda, Mas se existe o charlatão, se existe o mistificador, existe a pessoa séria, existe o trabalho do bem, então não invalida o trabalho do bem se o João de Deus se equivocou, que ele nem é espírita, se ele não é espírita, se o Fernando bem se equivocou, intencionalmente ou não, não invalida o trabalho sério que existe. Com certeza, ele já existe. Mas se nós quisermos ainda questionar, não percamos de vista que com Jesus nunca vamos nos decepcionar. Com os seres humanos, sim. Eu posso me decepcionar com a minha esposa, com o meu marido, com a minha mãe, com o meu amigo, com o líder espírita tal ou qual, líder de qualquer outra religião, mas com Jesus a gente não se decepciona. Modelo e guia, né? Modelo e guia. Resume tudo. Então fiquemos com Jesus. Não invalida a serenidade, a alegria que penetrou, envolveu o coração da pessoa que recebeu a mensagem. Porque de qualquer forma, o bem vem de Deus e de Jesus. Então, deixando de lado a pessoa que se equivocou, estando com Deus e com Jesus, nós estamos bem, né, Fernando? Com certeza. Não vamos errar nunca. Muito bem, Fernando. Gabrielzinho, mais uma participação. A Rita, muito obrigado, Rita de Cássia, pela participação também. Fernando, há nove anos, fiz cirurgia espiritual à distância. Você vai falar de cirurgia à distância, já aproveite, por favor, né? e fiquei curada de uma hérnia muito grande. Depois fiz para nódulo de tiroides e não tive sucesso. Acredito que da tiroides ainda preciso dela comigo. Estou certa em pensar assim? Fale para nós da cirurgia à distância. Vamos tirar sempre o exemplo aqui terreno, né? A Terra, a gente vai repetir, é uma cópia perfeita do mundo espiritual. Se na Terra os médicos, hoje já conseguem fazer cirurgia à distância, pelas videoconferências, é fantástico, né? Um médico nos Estados Unidos, outro aqui em São Paulo, e eles conseguem fazer uma cirurgia pelo vídeo. Então, imagina um mundo espiritual, né? Porque a gente sabe que quem faz a cirurgia é o espírito, através do médium, lógico, né? Incorporado no médium, que em determinado horário, faça essa visita, você fica ali em repouso, deitado, eles dão, né? As condições para você fazer. Para que realmente possa ocorrer isso. Agora, no caso dela, ela está dando um testemunho, né? Que realmente ela foi atendida, cura à distância, a outra não. Isso é difícil a gente saber, talvez é como você disse, talvez você precise um pouco mais dessa tiroides, né? Talvez seja um freio para você, mas isso compete a nós. Se não servir como provação, é experiência para o espírito. De uma forma ou de outra, nós somos beneficiados. Ou por provação, ou por experiência. A gente acabou de dar o exemplo de Jesus, né? Olha, já vi, nunca vi tamanha fé em Israel, né? Não precisa ir lá na minha casa, só falar, ó, está curado, está curado. Então, é muito comum essas curas à distância. Inclusive, nossos irmãos que estiverem hoje, né, eles até recomendam, fazem algumas recomendações, passam algumas recomendações, que vão fazer algumas curas à distância para alguém for submetido à cirurgia. Você disse, tal dia, tal horário, recolha-se, ora. É questão de sintonia, de vibração, né? Que se colocam todos no mesmo projeto. E aí, porque aí, quando a gente vê, a gente vê o quê? Só o campo material. Se a gente vê estímulo médio, vidente, a gente vê o trabalho por trás do que existe, atrás disso, né? Aqueles irmãos, aqueles enfermeiros, todo aquele pessoal envolvido, a gente só está vendo o campo material. Quando eles passam o algodão, passam o dedo, a gente está vendo aqui o nosso corpo físico, nós não estamos vendo o nosso perispírito. O que está ocorrendo no nosso campo espiritual? É isso que ocorre. Então, realmente, a cura à distância, a gente está cheio de comprovações, Rubens. Como dizia no início das atividades de hoje, o amigo espiritual, se eles fazem, porque não tinha corte, cirurgias, não teve corte, não teve sangue, nada. Mas se movimentavam a mão em determinados momentos, é para que o paciente sinta que está recebendo, que alguém está fazendo alguma coisa por ele. É o que você está dizendo. Se, de repente, o espírito ficasse ali, paradinho na frente, estaria fazendo o mesmo tratamento. Mas para que a pessoa sinta que está tendo atenção, nós ainda precisamos disso. Isso é um tomé. Então, eles servem. Isso é um incrédulo. Então, eles fazem alguns movimentos, colocam o rodãozinho e tal, né? É verdade. Fernando, expressões de Jesus como o que queres que eu te faça e a tua fé te curou, que você até chegou a citar. Qual o significado mesmo dessas expressões? É, você vê, né? Quando Jesus... Parece uma pergunta óbvia, né? O cego chegou lá para Jesus. O que queres que eu te faça, né? Parece uma pergunta óbvia, mas muitas vezes a gente não quer, a gente não sabe o que quer. Realmente, é lógico, ele respondeu, eu quero enxergar, eu quero ver, ele me viu. E muitas vezes, o que queres que eu te faça, né? Como a gente vai voltar na questão. Muitas vezes a gente volta na bendita coisa, que a doença, a cura, deveria ser um bem, vai ser um mal. Que a gente perde a reencarnação. Sabe? E está cheio, cheio de casos. Vamos pegar o exemplo dos dez leprosos lá. Quanto um dos dez? Um só, né? Voltou, né? Os outros nove, né? De vez em ser um bem, acabou, não sei se acabou sendo um bem ou um mal, porque não teve mais notícia. Então, o que queres que eu faça, né? O que a gente espera, o que nós estamos precisando? Será que é a cura? Será que nós estamos necessitando da cura? Será que a gente, essa cura vai ser um bem? Para nós? Lógico, a gente quer aliviar da dor, do sofrimento. Mas e a bendita reforma íntima? E a mudança? Como é que está? Como é que nós... Já chegou o momento de cura? Já chegou o momento da gente, né? Se aliviar dessa dor? Ou essa dor ainda vai continuar no freio? Por isso que Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? E Jesus sabia disso, né? E tua fé te curou. A gente volta na questão da fé, da confiança. Aquela mulher, o desespero dela para tocar na veste de Jesus. Imagina a fé que ela tinha. Ela não queria nem falar com Jesus, nem que ele colocasse a mão na cabeça dele. Não, ela queria tocar na veste. Olha, de mim saiu uma virtude. Quem me tocou? E o Pedrão lá, do jeitão dele, sei lá, senhor, se manda de gente, como é que eu vou saber? Mas Jesus sabia. O Pedrão era igual o nosso, era pela nossa turma. Mas Jesus sabia. Ele era um homem comum, era um pescador. Comum, sim. Eu vou saber nessa multidão aqui, eu vou saber quem te tocou, mas alguém me tocou em mim, saiu uma virtude. Veio a fé dessa mulher, né? Aquele outro lá, o paralítico lá, que precisou jogar por cima do muro para ele cair na piscina, você vê. Então, tudo, a gente vê a fé, a crença, é a importância da fé na nossa vida, sabe? E vamos realmente ter fé, gente. Se a gente chegar e não tiver fé, que você falou, e a gente continuar vivendo, como é que faz, né? Então, a importância da fé. Muito bem. Fernando, quanta coisa boa para a gente tratar aqui, mais um tempo. é bem interessante. Esbota, né? Então, Fernando, o objetivo da doutrina espírita com o tratamento e cura espiritual. Por favor. Olha, Roberto, a doutrina espírita, a gente sabe que a doutrina espírita é a cura do espírito, não a cura do corpo. Como a gente teve carne, no primeiro momento, o chamamento para despertar a atenção das cadeiras, das mesas, que voava, vibrava, né? Era para chamar a atenção. E a gente sabe quantas e quantas curas as pessoas vão atrás de curas materiais e acaba se voltando para as coisas espirituais, entendendo as coisas espirituais. É um chamamento para aquela pessoa. Não são todas, lógico, mas algum. Então, o objetivo do espiritismo é realmente conhecer a verdade que Jesus não falava, né? Conhecer a verdade, a verdade vos libertará. E o espiritismo, através do estudo, né? Através da gente entender como é que se forma um mecanismo no mundo espiritual, que nós não somos só matéria, que nós somos espírito, corpo espiritual, corpo material, isso nos ajuda. Que a vida na Terra é uma passagem muito rápida, que nós estamos aqui para aprender por provação, por experiência, nossa família, nossos filhos, nosso amigo, nosso inimigo, tudo faz a gente crescer. Então, o objetivo do espiritismo é isso aí, e não são curas espirituais, não são curas do corpo físico, mas a cura da alma. Escancar as portas para que a pessoa amente a vida espiritual. Então, uma forma do chamamento, né? A gente vê, infelizmente, ainda é assim. Todos os centros que mexem com cura estão sempre lotados. Mas quantas e quantas pessoas que receberam o benefício da cura voltam, continuam, né? Então, são bem poucos, mas vai despertando uma consciência na pessoa, sabe? É um chamamento para a pessoa. Então, o objetivo do centro espírita não são curas espirituais. A gente sabe que existem inúmeros e inúmeros santos que não existem curas espirituais, mas estão lá estudando, estamos lá aprendendo, estamos lá realmente tentando fazer o que você disse, a bendita reforma íntima. Então, o objetivo do centro espirituais não são curas ou tratamentos espirituais, física, mas sim do espírito. E através da verdade e do conhecimento. Fernando, bate-volta encerrando mesmo as questões de hoje. Muito obrigado ao nosso amigo Rafael Soares, Rafaelzinho. Somente médios de cura podem auxiliar alguém em desequilíbrio? Como em nosso dia a dia podemos transmitir boas energias? É, o médio de cura, quando a gente fala médio de cura, é porque a pessoa já tem aquele magnetismo, né? Existem vários tipos de médio, é médico que fala, médico que ouve, médio, é sério. O médio de cura é um médio específico pelo magnetismo que ele tem. Mas não necessariamente, viu? Só um médio de cura. Você sabe que lá no semeador a gente tem o atendimento fraterno, isso é muito importante. O abraço, a água fluidificada, o passe, né? E a gente lá no semeador pelo menos, eu não sei entender o médio de cura, mas a gente sabe quantas e quantas pessoas são beneficiadas pela prece, pela oração, pelo passe, pelo atendimento fraterno, pela mudança de pensamento, né? Tudo isso ajuda a pessoa a sair daquele marado, sair daquele pessimismo, tirar aquela lente preta. A gente vê o mundo como a gente é por dentro. Coloca um óculos escuro, você vai ver tudo escuro. Coloca um óculos claro, você veja tudo claro. E se a gente conseguir tirar, né? Modificar essa visão, esse pensamento dessa pessoa, isso ajuda e ajuda muito, viu? Porque ele começa a caminhar com as suas próprias pernas, que ele vai ver que é a sua cura, tudo está dentro de si mesmo, que nós somos os construtores do nosso destino, tudo está em nossas mãos, sabe? Ninguém vai comer pela nossa boca, ouvir pela nossa boca. De repente, a pessoa só precisa de um empurrão, né? Mudar, modificar alguma coisa. Então, é muito importante essas ajudas, esses tratamentos fraternos que tem no semeador, Rubio. Imagine uma mãe acariciando um filho febril, né? Está com uma dor, ela realiza um milagre de cura, né? Um milagre, entre aspas, por causa da coisa admirável, né? Um pai que está orando pelo filho, transviado, né? Que está com problema. Um amigo pensando num amigo para ajudá-lo. Tudo isso está desenvolvendo energias, né? Movimentando o fluido. Então, podemos fluidificar a água, não sei se é no centro, né? A água fluidificada. A gente pode fazer uma prece, colocar um copo d'água. A água fluidificada no centro espírita. Muito bem o Fernando citar isso aí, né? Porque, muito diferente do que muitos pensam, não é um ritual. É científico isso. É comprovado, né? Então, é um benefício mesmo que alivia, que serena e que cura mesmo muitas vezes, né? Terminamos, diretor? Agora ele gostou. Agora, diretor. Muito bem, amigos. Nós estamos encerrando aqui. É uma alegria desse bate-papo tão informal e tão profundo, né? Que esclarece, que ajuda, que eleva, né? A gente fica tão, sentindo tão bem nesse momento que o cansaço alivia depois das horas ali de esforço com a equipe. E a nossa gratidão pela sua companhia, pelo carinho, das participações, várias participações, toda a equipe aqui presente, Claude Serzinho, amigo, né? Muito obrigado ao Fernando por ter trazido mais uma vez essa contribuição e convidamos a todos os amigos para estarem conosco nesta próxima quinta-feira com transmissão ao vivo diretamente do Semeador. Nós teremos palestra musical Quem Conhece o Anfari? Anfari canta com o coração, né? De uma maneira tão bonita, tão agradável. Então, nós teremos palestra musical com a mensagem na musicalidade, né? Do nosso amigo Anfari, que é um músico da cidade de Uberaba, Minas Gerais, terra de Chico Xavier, né? Então, nesta próxima quinta-feira, o Anfari conosco. E no próximo domingo, aqui no Momento Espírita, nós teremos participação mais uma vez do nosso querido amigo Otávio Mandrá. O Otávio vem da cidade de Rio Preto, ele que é psicólogo, dirigente espírita do Chico Xavier, da instituição espírita Chico Xavier, lá em Rio Preto, juntamente com o nosso amigo Navarro, que esteve aqui no mês passado. Então, Otávio Mandrá, boa semana, querido, e nós te aguardamos com muito carinho aqui no Momento Espírita, no próximo domingo. Nosso coração com todos vocês, que tenham uma boa semana. Obrigado, Fernando. Obrigado, Rubens, os ouvintes da Rádio Difusora, os internautas, nossos companheiros, nossos irmãos aqui presentes, pela sustentação. Um abraço, um beijo lá para a Dani, lá em Tavapuã, senão a Pé fica cobrando. Ah, faladas que houve o programa hoje, Luiz Otávio, Luiz Fernando, Luiz Antônio, Neta, Natália, não sei se estão ouvindo ou não, mas agradeço a Deus a oportunidade, uma boa noite a todos. amém. Amém. Obrigado.